Bom pessoal, estamos aqui em Mateiro agora, pertence a Carvalhos, Minas Gerais, achamos uma casa abandonada no caminho aqui, chique. Acho que tem que arriscar né, né Zé? Vamos passar o aparelho? Olha aí, só barulho de canto de passarinho. Bom pessoal, o Zé ficou passando o aparelho de detector de metais lá e eu vim aqui nessa casa abandonada para mostrar para vocês, para ver um pouco. Diz ele que tem alguns móveis na casa ainda, vem comigo. Aqui está trancada, vou dar a volta nela. Bem antiga, né gente? Olha, um pedaço da antena parabólica aí. Vem comigo. Vamos conhecer aqui. Olha aí, estamos atrás da casa. Olha aí. Olha aí, pessoal, estão atrás da casa. Estão porão ali. Mas vamos entrar dentro da casa, estou curioso. Vem comigo. Vem comigo. Nossa, tem... Aí tem banheiro. Olha aí pessoal. Olha só. Gente, eu do céu, onde que nós estamos? Agora a gente que... Olha. Desabandonada. Olha que interessante aqui, gente. Olha. Olha, novinho, antigo. Vem comigo. Olha, isso aqui é religioso, hein? Meu Deus, onde nós estamos? Estamos... Aqui pertence Carvalhos, Minas Gerais. Nossa, foram todos soltos. Olha aqui. Olha aqui. Olha o pinico debaixo da cama. Olha aí, gente. Gente, a bateria está... Está abaixo de 15%. Mas eu vou filmar... Ah, o oratório. Um beso. Olha aqui. Coisa chica, coisa antiga. Olha aí, gente. Vem da roupa antigo. Máquinas de costura antigo, ó. Nossa. Que coisa, hein? Olha as fotos. Antigo. Olha o Silvio Santos, pessoal que é fã do Silvio Santos, Jovem Guarda, olha o laboratório, olha que legal, a santinha aqui, tadinha, deixa eu ver ela, olha, opa, bicicleta antiga, caixa de abelha, olha os móveis, tudo abandonado, olha só, olha o filtro de água, fogão, fogão a lenha bonito, tem até isqueiro aqui, vixi Maria, olha esse aqui, acho que eu abri aqui, não tem nada aqui, só um saco, nem sei o que tem aí dentro, vou nem olhar, é isso aí, vamos filmar lá fora um pouco, vamos filmar lá fora um pouco, banheiro, dá licença, dá licença, dá um teto, dá licença, vou filmar um pouquinho fora da casa, vou filmar o porão, né, bom pessoal, aqui é o porão da casa, olha aqui dentro, ó, olha só aquela estrelatinha, ó, bom pessoal, vamos embora, bom pessoal, vocês virem essa casa abandonada, os móveis tudo lá dentro, mas as coisas antigas não, os móveis antigos, o espelho lá, pendurar roupa, essas coisas, fogão a lenha, olha, é isso aí, abraço pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, a casa abandonada, hein, sinceramente fiquei até com medo de entrar lá dentro por causa dos móveis, vai que tinha alguém lá na casa, mas mesmo assim fiz questão de fazer esse vídeo aí, beleza? Beleza!